Fala rapaziada, beleza jóia? Tudo chique? Nos últimos... Rapaz, eu tô onde eu gosto Eu tô no meio da capoeira, no meio do mato Ah? O final da minha vida vai ser no meio do mato Fora de internet, fora de tudo quanto é coisa Longe do povo Acho que às vezes eu penso que meu pai tava mais ou menos certo De ir pro meio do mato, esse isolado do mundo Rapaz, isso aqui é o município de Canelinha Canelinha e Santa Catarina, olha aí ó Ó o Pinote aí, eu vou apresentar o Pinote pra vocês com a cara Aqui ó Ah! O Pinote aí rapaz O Pinote ó Faz parte da AX, teu comércio, transporte, picaretagem Limitada, ZME Vou apresentar pra vocês também ali o O genético administrativo da empresa Nós temos meio mal, eu acho Não, não, plantar até o futuro, vai dar certo Rapaziada, até janeiro Enquanto nós não pegar a máquina nova Fazer uma viajada com a máquina nova diferente aí Os caminhões estão tudo do sentido Manaus Eu vou Vou mostrando os conteúdos legais pra vocês aí Esse vídeo de hoje aí mesmo É bem bacana, tá? Bem bacana Porque é o seguinte Pra sair de lá de dentro das balsas E entrar, às vezes tem que puxar, tem que rebocar E eu tava preocupado Que bota na traseira de uma carreta daquela Arranca para-choque Arranca tudo e tal E o cuidado Não adianta o cara ganhar um monte de dinheiro Daqui a pouco vai arrumar o caminhão Gasta tudo Aí não adianta Aí compensa deixar em cada parada E aí eu digo Não, vamos passar lá no Catarino Vamos botar um gancho Atrás daquela carreta Aquela carreta ali A Randon Geralmente ela vem com gancho Aquela dali não tinha Não precisa por causa do ano É 2013 ela Não tem nada atrás pra puxar E aí Eu falei pro Ronaldo Dá uma passadinha lá no Catarino Que o Catarino vai fazer um serviço caprichado aí Eu dei umas ideias pro Catarino Ele não acatou Ele achou melhor fazer do jeito dele E eu também achei Vou deixar com vocês aí Ficou show de bola Acompanha aí Massa pra caramba, tá? É uma ideia até pras outras montadoras Vai que alguém queira fazer de fábrica Daquele jeito ali Muito prático Use o mesmo gancho da ponta do para-choque Pra puxar a carreta e arrastar de ré Numa bolsa, numa toleira Em qualquer outro lugar Beleza? Antigamente os Alfa Romeo Vinha com os ganchos de fábrica Hoje em dia não vem mais, né? Rapaz, soldado direto no chassi Bora pra vinheta então Aqui ó Sérgio O certo é a gente fazer aqui ó Ó pro lado de dentro aí Tá o chassi, né? Então faz um furo aqui assim Furo redondinho Bem bacaninho aqui Arruma aqui dentro Solda uma porca grande aqui Pra rosquear ele Aí tira o gancho E fica uma coisa bacaninha O certo é fazer isso aí Mas se você disser não Solda só um gancho aí ó Tem que fazer uma gambiarra feia aqui Eu tenho que fazer Puxar pra fora o chassi Pra daí pra baixo Pra daí pôr o gancho Pra ser bem sincero Eu nem faço questão de fazer um trem desse Que vai ficar feio Agora se for pra fazer bonitinho aqui em cima Com o gancho móvel Aí nós fazemos Agora se você disser não Pode fazer feio mesmo Você sabe que eu não faço serviço pra ninguém aqui Eu não venço fazer os meus Mas você é uma joia rara né É diferente Você e o Nen é outra conversa Ó seu galinha É só você mesmo Pra fazer eu fazer isso aqui ó Já tá fazendo a peça ali Pra rosquear aqui ó Aí eu abandonei tudo A minha lida lá E vim pra cá Pra nós fazer isso Aí é o mesmo Mesma peça que usa na frente do caminhão Vai usar lá atrás Fica um serviço De gente com vergonha Aqui foi Quanto? 150 né Aqui vai ser 150 O serviço dele fazer essa rosca aqui E Aí o meu lá Eu não vou nem te cobrar Mas Aí tu ajeita os 150 Pra pagar ele aqui Que eu Meu serviço lá Eu não vou te cobrar não Ó Aí ó Só o filé aqui ó Ajeitou o buraquinho aqui Que tá entrando frouxo Não precisa nem vaselina Agora eu vou soldar lá Aí você usa isso aqui O mesmo lá da frente Engenharia do Catarina Essa que é só guincho Aqui faz Eles quando fazem A ajuda dos amigos Aqui ó Sérgio Isso aqui é plástico Eu vou tirar fora Porque não tem como eu cortar Aqui Que eu já risquei Essa peça Ela vai entrar aqui Mas essa virada de cima Ela vai ficar por trás do plástico Que o pino vai entrar Rante aqui ó Aí eu já risquei aqui Porque eu vou cortar Daqui pra cima Ela vai ficar embutida lá Aí eu vou cortar O chassis ali embaixo Vou ter que tirar Esse negócio aqui Porque se não cortar aqui Vai derreter tudo Vou dar um jeitinho De deixar seu buraquinho Aqui só o filé Aí a hora que o motorista quiser Ele carga aquele ferro Com rosca ali O homem desligou O homem não tá dando conta Ave Maria Era uma vez Acabou o gás Ah isso que é difícil Ó agora o trem Agora deu gás Olha Agora vai dar pressão Ó Deixa eu dar dengue Uma estradinha aqui Aí doido Ó Tá nesse risco aqui Ela vai vir Vai Vai dar certo Opa Deixa eu passar Aí lá começou Aí Vai trabalhar A pressão Vai 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 E aí E aí Bom dia, Sérgio. Bom. Bom, aqui eu já botei uma chapa embaixo, chapa grossa, pra fazer a ligação ali. Agora essa aqui, outra chapa grossa. Já digo, fazer esses cortes aqui, que é pra poder entrar a solda. Mesma coisa pro lado de cá. Fazer uma solda aqui de um centímetro dois. Mesma coisa aqui, ó. Senão, ó. Não adianta só botar em cima aí... E não soldar direito, a primeira puxada que der aqui, ó. Arranca tudo, né? Aqui, ó. Tá chanfiado ali. Tá chanfiado aqui, ó. E tudo é pra entrar a solda nisso aí, ó. E aí, bem soldado aqui, não tem como arrancar. Porque essa chapinha do lado aqui é fina, ó. Se ela não tiver ligada nessa chapa de baixo, ela não aguenta. Eu tive que cortar a chapa de baixo aqui, pra completar com a peça. Porque era muito simples. Eu botava ela por cima dessa chapa, soldava embaixo. Mas daí ela ia ficar pegando aqui em cima. Onde vem o alinhamento disso aqui. Ia ter que cortar essa peça aqui, ó. Fazer uma meia lua nela aqui. Ia ficar um trem esquisito, né? Então aqui tá dando um trabalho, filha da puta. Porque eu tive que cortar essa longarina que vem aqui, ó. Pra encaixar ela na ponta. Cortar ela, fazer o encaixe e pôr ela aqui. Pra ela ficar desse nível aqui pra baixo. Que é onde vai dar o alinhamento do acabamento de plástico aí. Aqui, ó. Eu vou tirar mais um pedaço dessa chapa aqui. Ó a grossurinha dela aí, ó. É pra fazer o reforço em cima lá. Dá uns 6,5 por 10. Já vai com mais um furo aqui também pra poder fazer a... Fazer o grampeamento lá pra não ter perigo. Pode ver aí, ó. Toda essa janela aqui, ó. Tudo isso aqui tem que encher de solda. A chapa é grossa. Encher tudo aqui pra ele ficar pareio aqui, ó. Ele vai ficar pareio aqui. Aqui em cima, a mesma coisa. Eu já enchi aqui quase dois centímetros. Tem que encher lá. Pra aguentar, né? Aí, ó. Agora esse aqui vai soldar aqui em cima. Tem toda essa brecha ali pra pegar a solda. Vai soldar lá atrás. Solda por baixo aqui. Aí, só por um castigo pra você ter enrancado aí, viu? E aí, Sérgio? Vou te mostrar aqui, ó. Essa chapa que eu recortei ela, eu já recortei com um furo. Tá vendo aí, ó? O que que é esse furo aí, ó? Eu vou encher de solda. Ele vai ficar tipo um grampo. Então, eu vou soldar de lá de dentro. Pra fora. Até chegar em cima aqui, ó. Então, ele vai ficar um grampo. Em cima do outro que eu botei ali embaixo. Pra arrancar isso aqui, é só... Só por um castigo mesmo. Tem umas coisinhas. Porque você perde um pouco de tempo a mais. Mas fica uma coisa que presta. Não adianta você fazer uma coisa que... Ah, eu vou fazer um trem aqui. Pra fazer... Em vez de levar meio dia, eu vou levar uma hora. Mas depois dá uma merda. Você perde uma semana. Vai dar uma guinchada. Arrebenta isso aqui. E vira numa confusão, né? E o prejuizão que dá. Olha aí, ó. Aqui tá dando um centímetro de solda, mais ou menos. De baixo em cima aqui. Entre o chassis e essa peça que eu tô colocando. Aí aqui nesse buraco aqui, ó. Que cabe um dedo aí, ó. Eu vou encher de solda também. Pra ligar na peça de baixo. A lateral dela aqui, eu já tô soldando. Vai encher também. Aí lá atrás vai pegar nessa travessa aqui. É realmente aqui... Que não tem como ele sortar não, né? Agora, quando eles fazerem aí na fábrica mesmo. Aí eles já fazem o trem certinho. Embutidinho aí, né? Uma coisa padrão. Não é trem de fundo de quintal. Mas aqui vai ficar... Vamos tentar deixar ele que não atrapalhe em nada na questão do acabamento da traseira aqui, né? Vai ficar só o buraquinho ali mesmo. Depois pode mandar fazer de Tecnil. Manda fazer uma... Uma tampa com a mesma rosca do trem aqui, ó. Aí você torneia ela e bota aqui com uma graxinha pra nunca estragar essa rosca aqui, né? Que às vezes fica aí um ano sem usar. Pode começar a enferrujar a rosca. Então você pega, manda fazer uma peça de Tecnil e deixa no lugar aqui, ó. Quando vai puxar você tira ela, já é uma tampinha de acabamento e de proteção pra rosca. Tava esquecendo aqui, ó. Já fechei a parte de baixo aqui, ó. Aqui eu tive que cortar essa parte de baixo pra poder reforçá-la por baixo, né? Mas esqueci de soldar pra você ver aí. Ah, de filmar, aliás. Aqui virou uma peça só. Agora eu vou fechar ela aqui em cima. Ih, boa! Aí, ó. Vai ficar assim. Ó, teu buraquinho vai ficar no jeito ali pro pino entrar, ó. O motorista vai apanhar com prazer aqui atrás. Aí, ó, vai ficar ali dando risada aí, ó. Acabou a massa, agora tá lixando pra poder pintar. Pra dar os acabamentos final. Aqui, ó, ou seja. Já tá ponteado. Aí ele vai rosqueado aqui. Mas agora eu vou ter que pegar, cortar aqui. E cortar aqui, tirar fora esse pedaço que é pra poder soldar lá dentro. Se não, se fizer de qualquer jeito aqui, sem reforço, a primeira guinchada que der arranca essa porca com tudo. Então eu vou ter que cortar aqui, aqui, tirar essa janela pra soldar firme lá dentro. Vou soldar aqui nessa outra, nessa outra chapa ali, ó, onde eu cortei, se não, não aguento. Aí amanhã cedo eu termino, se não der tempo de terminar hoje. O Sérgio é um cara, ele e o Nenê, né? Os caras que eu, se eu puder fazer por eles, eu faço. Olha, ficou da hora, hein? Agora sim. Aqui ainda tem que agora riscar aqui e lixar até dar certo. Entendeu? Aham. Ah, pra ele entrar na massa aqui? É, que aqui eu completei com massa. Aí essa vez tem que entrar na massa. Isso. Já tem que encaixar lá dentro, né? Aqui no buraquinho, igual o Catarine deu a ideia, nós arrumamos uma tampa de Tecnil, aí rosqueia, fica fechado. Aí não tem perigo, entendesse? Tá finalizando. Bota ela aqui, ó, no tamanho daqui, que é esse mesmo tamanho aqui, ó. Essa mesma bitola, nós já achamos fazer. Faz a rosca, bota aqui, fecha e fica liso aí. Beleza? Tapa seu buraco, senão a turma vai ficar metendo o dedo aí toda hora. Apertadinho, guardadinho, hein? Não, tem que... Ele tá firminho, mas é bom que ele fique firme. É, que daí não tem jogo, não tem perigo, né? Não, porque ele tava folgado a rosca. Vamos fazer tudo essa isola aí, ó. Aí ele deu uma... Aqui tá o... O que você quer? Aquele que tu tava forçando. É esse aqui, ó. É esse aqui. Ah, esse aqui. Ah, esse aí passa, não... Ah, passa. Pô, eu nem ouvi se esse aí passava, eu usei. Encaixei nesse daí, cara. Aí deu boa, aí, ó. Ó. Aí achou. Se ele ficar com a rosca muito folgada, ela vai ficar com o jogo aí e trabalha, né? Aí é problema. É, aí mesmo, chegou o final. Por aqui. Tá bom. Agora a gente só fazer um enchimentozinho nesse trem, hein? Puxar o buraco do Sérgio mais redondo um pouco. Isso tá meio oval o buraco dele, né? Não, não dá. Mas a massa tá querendo virar água. Hã? A massa tá querendo virar água. Tá vindo calor aqui. Vixe. Será que tem que esperar dar uma esfriadinha? É bom que ela vai compactar com o calor aqui e vira um bicho. Tá vindo calor. Tá vindo calor. Tá vindo calor. Quase perdi não, já perdi. Já secou? Rapaz, que rápido. Essa aqui já é. Vou botar lá naqueles buracos não for. Vou botar lá naqueles buracos não for. Tá vindo calor. 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 Ótimo! Tá bom? Me malha a conta aí. Ficou bonito, hein?